Atenção que eu já beco, é que tenta da sensualidade Tamo de volta, porra Essa é mais uma da união, que mudou a sacanagem Os cara toca pra caralho, que tenta da sensualidade Agora é cinco Pai, toma, pai, toma sua gostosa Pai, toma, pai, pai Pai, toma, vai, vai, toma, só gostosa Pai, toma, toma, só gostosa Evoquei mamão nas assassinas, evoquei também o time Pai, toma, vai, toma, vai, toma Toma, toma, vai, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma só gostosa Vai, vai, toma, toma, vai, vai, toma, vai, toma, vai, toma só gostosa Sem ter toda sensualidade Tamo de volta, porra Esse é mais um ar da união que mudou a sacanagem Os cara toca pra caralho, que dedo tá sensualidade Agora é cinco Vai, toma, vai, toma só gostosa Vai, toma, vai, vai, toma, toma, vai, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, 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 vai, toma só gostosa Vai, vai, toma, toma, só gostosa Eu vou quem mamando as assassinas, eu vou quem também ultima Vai, toma, vai, toma, 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 só gostosa Vai, vai, toma, toma Vai, 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 toma Vai, vai, toma, toma Vai, toma, só gostosa Tô possuída agora Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado